Minha tia me deu um, sabe aquelas caixinhas lá que vem dois de Kinder Ovo? Minha tia me deu dois desse e um pra Elisa. Bom dia, Sorocaba! Cadê o pipão que você falou que o cara fez? Bom dia, Sorocaba! Quer vender? Pode ser seu. Olha, viu? Viu? Esse cara é bom do negócio, esse cara é bom do negócio. Nossa, tá máquina toda hora. Esse que eu falo aqui, ó. Ó, cara. Ó, cara. Rapaziada, ó. Eu tô falando pro Caio fazer mais pra baixo, ele não quer. Deixa eu ver, deixa eu ver. Assim, ó. Mais pra baixo. Ah, pode crer, tá um pouquinho o meu. E aí, Caio? Ó o Beto, ó o Beto. Olha lá! Cara, olha! Caio, valeu pra você. Puxar tudo, Caio. Uma máquina, uma máquina. Eu te dou o brinquedo do meu Kinder Ovo. Como que é da dinheiro? Te dou o brinquedo do meu Kinder Ovo. Vai querer o brinquedo? Pode não, né? Você deixou de enfeite no seu pote? Ah, então você ganhou o Kinder Ovo, então. Ganhei uma caixa de dois. Pfff. Tchau, tchau. Obrigado.